Você pode trazer uma Coca-Cola pra mim? Tá, tá bom, tchau! Ah, obrigada! Olha quem foi pra poltrona! E essa aqui é a poltrona que acabou de chegar As duas poltronas E do lado as poltroninhas Olha só Vocês vão deixar a gente sentar nessa poltrona? Hein? Não! Não? A poltroninha de vocês é aquela ali, ó Não? Soneca! 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 O pessoal, quem tá cantando? Cantando? Tem alguém cantando? Ah! É o meu Sonequito Bota aqui pertinho pra eles escutarem Deixa aqui pertinho mais tempo Gostaram pessoal? Pra fazer dormir Então é isso aí Estamos com um naviozinho Elas, como vocês estão vendo Elas estão enlouquecidas Olha, a Titi já sabe descer também É? É? É Titi? Ah, não conseguiu descer Sabe o que é o meu medo? Pessoal Pessoal Que a mamãe escolheu branco Branco Que cor que é essa? É branco? É meio mármore Meio mármore a cor Não chega a ser branco Mas vocês sabem o que vai acontecer, né? Com essa cor Com essa menininha aqui E com essa aqui Essa cor vai virar o que? O que vocês acham? Hein? Tô com medo Hum, o barco é grande E vocês podem entrar É? Sejam bem-vindos Então é isso aí pessoal Vocês gostaram do barco Da Titi Da Sossô? Vai acabar? Não Vocês vão continuar brincando Por muito tempo Que eu sei, né? Com o pessoal E ali é a casinha delas Ei, sem fazer bagunça Né? Então é isso aí pessoal Eu vou se arrumando É minha pensadeira Isso Entra aí então Vamos terminar o vídeo E vocês aí Até E aí E aí Tchau, tchau.